Há uma explicação, uma pessoa entra dentro da estrada para fazer uma foto ou entra na estrada onde passávamos e acaba por embater num ciclista de total energia e a partir daí cai um ciclista, cai todos, porque vamos ali todos juntos e acabei por não conseguir evitar a queda. Como é que se gera isso? Sobretudo, há que ter uma parte médica bastante boa e um staff também muito bom e ter paciência. São coisas que fazem parte do nosso desporto, há umas quedas mais graves ou menos graves infelizmente tem sempre consequências na forma física, mas sou otimista e espero recuperar rapidamente disto. Queria um balanço justamente desta primeira semata? Não, é positivo, é positivo. Em parte da equipe é negativo porque perdemos o nosso líder. Eu cheguei ao tour em boa forma, este ano tive mais tempo para preparar o tour. Cheguei em boa forma, tive uma disputa de uma etapa que é sempre difícil. A primeira semana custa-me sempre um pouco porque o passar dos dias normalmente vou evoluindo e acho que é positivo.